Na semana passada eu falei aqui no canal sobre direitos autorais no mundo audiovisual e como que você pode evitar esses problemas tanto no YouTube quanto nas suas produções pra fora do YouTube. E justamente por isso várias pessoas pediram dicas de onde encontrar mais conteúdo livre de direitos autorais e principalmente gratuitamente na internet. E essa dica é pra você, principalmente que é youtuber, que tem um canal aqui no YouTube e produz conteúdo pra plataforma. Quero falar um pouquinho sobre a biblioteca de áudio do YouTube. Lá você vai encontrar uma infinidade de efeitos sonoros e músicas de fundo pra suas produções, o que é bastante legal. E o mais importante é que tudo é 100% de graça e livre de direitos autorais. Mais bacana é que você consegue filtrar as músicas da biblioteca do YouTube de acordo com o gênero da música, o tipo de emoção que a música transmite, a duração e até mesmo os tipos de instrumentos utilizados. Toda plataforma é pensada pra que você consiga escolher a música que se encaixe perfeitamente pro seu vídeo. Mas é necessário ressaltar dois pontos pra vocês ficarem ligados. A primeira coisa é com relação à atribuição. Algumas músicas exigem que vocês, quando utilizarem os vídeos de vocês e publicarem no YouTube, coloquem na descrição desse vídeo que é uma música criada por determinado autor e que foi encontrada na biblioteca do YouTube. Então preste muita atenção nesse quesito quando usar qualquer música de lá, porque é importante acreditar as pessoas que criaram todos esses trabalhos. Outro ponto importante é uma coisa que eu já venho falando sempre quando eu falo pra vocês, esse lance de vocês pegarem coisas de graça da internet. Que no caso é a questão da originalidade. Justamente por ser de graça, todo mundo tem acesso e é muito fácil você utilizar uma música no seu vídeo, de repente assistir um vídeo em outro canal e ver que essa pessoa usou a mesma música que você pra um vídeo totalmente diferente. Isso não é muito legal. Só que o YouTube criou um sistema muito legal pra gente que permite descobrir a popularidade de cada música que tiver sido utilizada na plataforma. Do lado de cada arquivo você vê um indicador em barra que representa a popularidade daquela trilha em específico. Então quanto maior essa barra for, maior são os números de criadores que estão utilizando esses mesmos arquivos pra criar os vídeos deles. Por isso que eu recomendo pra vocês é que vocês sempre corram atrás das trilhas menos populares. Você vai encontrar muita coisa legal que tenha essa barrinha de popularidade bem pequenininha. Que vai dar mais originalidade pro seu conteúdo. Já quando a gente tá falando sobre efeitos sonoros, dentro da biblioteca do YouTube você consegue filtrar de formas totalmente diferentes. Você pode filtrar por categoria como ambientes, animais, desenhos animados. E o ranking de popularidade se mantém presente. Só que a popularidade de efeitos sonoros tem um peso muito menor do que quando a gente tá falando de músicas. Então né, você não precisa se preocupar muito com isso. E na maioria dos casos você nem precisa acreditar o autor quando você tá usando esses efeitos sonoros. É simples, só escolher, baixar e utilizar na sua produção. E ainda tem mais uma funçãozinha muito legal que você pode colocar tanto as músicas quanto os efeitos sonoros como favoritos ali na sua biblioteca. Então se por exemplo você tá visualizando esses arquivos em outros lugares, como eu já fiz por exemplo de ouvir as músicas, sei lá, na faculdade. E depois chegar no escritório pra baixar. Você pode fazer isso, é só você favoritar as músicas e você vai sempre lembrar o que você ouviu e o que você precisa baixar depois. Bom galera, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like de vocês e adicionar esse vídeo aos seus favoritos também. E claro, se você não é inscrito no Brainstorm, clica no botão inscrever-se aí embaixo. Se você já é um inscrito, ativa as notificações pra receber todos os vídeos que a gente lança sempre nos domingos, segundas, quartas e sextas aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!